Você sabe fazer carcela? Não? Não tenho nem ideia o que que seja isso? Pera aí que eu vou te contar, depois da vinheta. Olá, tudo bom com você? Meu nome é Ruthiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Então, hoje eu vim te ensinar a fazer carcela. E o que é carcela? Carcela é um tipo de acabamento que se dá a uma abertura. Então, aqui, por exemplo, nessa manga, tem esse tipo de acabamento, né? E é esse que eu vou te ensinar hoje. Então, o nome é estranho, mas é uma coisa bem simples de entender. Então, vamos lá? Vamos aprender a fazer carcela? Para fazer a carcela da manga, eu preparei um gabarito para facilitar o entendimento e vou te ensinar a fazer esse gabarito. Então, a primeira coisa que você precisa saber é a largura que você quer da carcela. No meu caso, essa aqui tem 3 centímetros, mas eu tenho uma outra camisa aqui que tem menos. Essa aqui, ela tem 2 centímetros de largura de carcela. Então, você precisa definir isso para começar a fazer o gabarito. A outra coisa que você precisa saber também é a altura da sua carcela. Essa minha aqui, ela tem 17 centímetros a partir da pontinha até que eu punho. Então, você precisa definir a largura e a altura. Depois de definida a altura, vou acrescentar mais 2 centímetros para fazer o biquinho. Porque se eu colocar só os 17 de altura, na hora que eu fizer o biquinho, ele vai ficar menor. Então, eu vou acrescentar mais 2. Então, no meu caso, eu vou colocar um retângulo com largura de 3 centímetros por 19. Porque a minha carcela tem 17, com mais 2, 19. Eu já até fiz o gabarito a lápis para facilitar para mim, mas agora eu vou fazer de canetinha para você conseguir ver. Então, eu vou fazer um retângulo com 3 centímetros de largura por 19 de altura. Então, eu vou aproveitar que eu tenho uma régua aqui, que ela tem já os 3 centímetros de largura. Então, é só eu colocar aqui em cima e contornar ela. Eu dei uma erradinha aqui no final, então, você desconsidera esse risquinho aqui. É só o retângulo mesmo. Desse lado de cá do retângulo, você vai acrescentar 0,5 centímetro, de cima até embaixo. Agora, eu preciso saber qual é o comprimento dessa abertura aqui. No meu caso, aqui ela está dando 9, mas eu vou colocar com 10, porque eu estou achando ela um pouquinho pequena. Vou fazer com 10 centímetros aqui da abertura. Vou fazer mais um retângulo do lado desse aqui, do lado de cá. Vou fazer um retângulo com a largura da carcela, que no caso é 3 centímetros, e a altura da abertura da carcela com mais 2 centímetros. Então, no meu caso, a minha abertura está com 10, e vou colocar 12 centímetros. Na parte de cima aqui, eu vou acrescentar mais 0,5 centímetro e fazer uma reta aqui até em cima. Vou acrescentar margem de costura abaixo do gabarito para prender no punho. Então, aqui eu vou acrescentar 1 centímetro. Para fazer o acabamento da abertura desse lado de cá, essa parte aqui, eu fiz um retângulo com a altura dessa parte e largura dessa parte aqui. Então, eu tenho 13 por 4. E eu faço esse retângulo separado dessa parte de cá. E agora é só cortar. Então, o gabarito, depois de cortado, ele fica dessa forma. Eu vou deixar essa imagem, que eu fiz as anotações, lá no meu blog. Então, se você quiser tirar alguma dúvida, é só você acessar abaixo do vídeo aí, tem o endereço do blog. Com os gabaritos prontos, você vai dobrar o tecido, deixando o avesso para cima. Vai posicionar os gabaritos, não precisa deixar margem de costura. E aí, é só cortar. Vão sair duas peças. Depois de cortar do tecido, você vai pegar essa parte do gabarito, vai colocar o tecido em cima dele, dessa forma. Vai levar no ferro de passar, e essa beiradinha de meio centímetro que foi feita aqui, você vai virar ela no tecido. Então, leva no ferro, e é só dobrar junto o papel, junto com o tecido, e passar virando assim, olha. Os meis centímetros, para vincar. Ainda no ferro, você vai pegar essa parte aqui, junto com o tecido, e dobrar ela toda para cá, encostando a beirada nessa parte aqui. E aí, aqui, ó, também tem meio centímetro para ser virado. Vai ser virado tudo junto. Se na hora de cortar, você deixou escapulir alguma beiradinha de tecido aqui, você depois, você tira, você corta, refila a beiradinha, para não ultrapassar para cá. Então, vai ficar dessa forma aqui. E agora, você vai retirar essa parte do gabarito de dentro do tecido. Vou tentar mostrar mais de perto. Então, se você quer a pontinha quadrada, é só você virar para cá. Se você quer a ponta com bico, você vai pegar um lado, e encostar nesse meio centímetro que tá aqui, ó. Dessa forma, ó. E agora, vai pegar esse lado, e encostar do outro lado. Ó. Vai formar o bico bem certo. Olha como que fica o bico bem certinho. Então, você vai cortar duas peças, automaticamente, como você cortou com o tecido dobrado, uma vai sair para um lado, e outra vai sair para o outro. Ou seja, a manga direita, a manga esquerda. Eu estou aqui com a camisa, que eu estou usando como exemplo, pelo lado das costas, e posicionei as mangas também pelo lado das costas, onde leva a carcela. Se você reparar, esse lado aqui, onde leva a carcela, o lado que fica a emenda da manga, ele é menor do que esse lado de cá. Então, para simbolizar as mangas, e para conseguir te ensinar a fazer a carcela, eu cortei dois tecidos, parecido com as mangas, só para te ensinar a fazer a carcela. Então, esse lado menor aqui, vai simbolizar esse lado aqui, ó. Então, toda vez que eu falar direito da manga, ou esquerdo, é para quem está olhando a manga, e não para quem está vestindo, porque faz diferença, fica ao contrário, né? Então, toda vez que eu falar, só para você entender melhor aí, lado direito, lado esquerdo, para quem está olhando a manga. Eu peguei essa parte da carcela, e marquei um centímetro desse lado aqui, ó. Esse lado menor, marquei um centímetro. Estou com o tecido da manga pelo lado avesso. E aí, nesse lado maior, aqui da abertura, esse lado de cá, eu vou encostar a parte menor da carcela, pelo lado direito, ou seja, vou encostar o direito no avesso, dessa forma. Vou colocar uns alfinetes, para facilitar na hora de costurar. E vou vir costurando aqui, olha, até chegar naquele um centímetro marcado. Vou colocar o alfinete na reta da marcação, para você entender. Então, vou vir costurando, até chegar num centímetro marcado ali. Dou o retrocesso, e para ali. Tudo que eu fizer desse lado da manga, eu vou fazer também do outro lado. Então, é só posicionar as duas partes menores, ó, pro mesmo lado, e fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, só que você vai fazer virado pra lá, né? E agora, você vai posicionar essa parte do tecido, nessa parte aqui, ó. O direito no avesso. E aí, é só colocar os alfinetes também. Eu também fiz a mesma marcação que eu fiz de um centímetro lá de cá, eu fiz nesse lado de cá. E aí, você só alinha bem certinho a marcação de um centímetro ali. Coloca uns alfinetes. E pra facilitar na hora de costurar, eu marquei meio centímetro. Por quê? A gente vai fazer uma costura agora com meio centímetro de largura. Então, é só riscar aqui no tecido, ó. Vim costurando, costurando, chega aqui num centímetro, você para. E aí, esse lado de cá, aqui até saiu um pouquinho, mas é só posicionar bem certinho ali, ó. Vai fazer a mesma coisa, costurar com meio centímetro. Quando chegar em um centímetro ali, para. Dá o retrocesso e para. Coloquei uma linha escura pra você ver melhor. E agora, é só costurar. Coloquei uma linha escura pra você ver melhor. depois de costurado você vai ter que fazer um corte aqui dentro formando um bico então risquei do lado de cá para você ver melhor seria dessa forma vai cortar na diagonal dos dois lados formando esse bico só que você não pode pegar os tecidos que estão do lado de cá então para não correr nenhum acidente você pode fazer dessa forma você vai dobrar a beiradinha para baixo do tecido e a parte de dentro joga para o lado de cá coloca um alfinete e aí sim você corta na diagonal a partir da costura em cima até a abertura formando esse bico você vai pegar esse lado do tecido e jogar ele todo para o outro lado dessa forma e aí vai encostar essa ponta na margem de costura ali e vai dobrar novamente tampando essa costura mas você vai tampar bem em cima não vai ultrapassar muito não é só bem em cima mesmo de jeito que tampe a costura e não fique aparente vai colocar os alfinetes e vai ficar assim ó você coloca os alfinetes de jeito que pegue em cima do outro lado e de jeito que tampe a costura também vai ficar uma espécie de sanduíche aqui na ponta em momento algum ele pode prender esse biquinho que foi feito aqui ó você vai costurar ele assim ó do começo aqui até o final depois de costurado ele fica assim e agora com a manga pelo lado avesso onde na reta onde foi feito o corte para fazer o biquinho você vai dobrar essa parte para cá jogando esse tecido para lá ó bem na reta mesmo onde foi feito o bico e a gente vai passar a costura agora em cima somente em cima desse acabamento aqui pegando a parte do triângulozinho que foi feito lá ó vai ser assim ó passar a costura aqui prendendo o triângulo então desse lado ele fica assim e quando você vira para o outro lado ele dá o acabamento esse lado da carcela que ainda está pelo lado avesso vai ser jogado todo para o lado direito e é bom passar novamente porque foi manipulado várias vezes aí costuma querer sair o vinco você vai encostar a dobrinha da beirada da carcela em cima da margem de costura essa margem de costura vai ser jogado para cá você vai jogar ali em cima da costura que fez a emenda colocando bem certo assim e aí coloca uns alfinetes vai ficar dessa forma você vai levar na máquina vai costurar aqui com ela aberta costurar assim fazendo o biquinho quando for para entrar nesse lado de cá você fecha encosta né a carcela pode colocar um alfinete para segurar e com ela fechada na posição de fechado você vai terminar de costurar até onde que fica a abertura dela ali ó pode colocar um alfinete para marcar o lugar e aí você vai fazer um x isso se você quiser fazer né pode fazer só um quadrado é bom dar um reforço aqui e aí fica igual essa daqui ó e aí 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 pessoal aqui tá pelo lado direito e essa aqui tá pelo lado avesso representando a um as mangas, ficaria exatamente assim, se você seguir o passo a passo certinho, não tem erro, use bastante o ferro de passar para te auxiliar nas costuras e também você não vai fazer diretamente na roupa a primeira vez, você vai treinar um pedaço de tecido como eu fiz aí no vídeo, tá bom? Eu quero fazer um desafio para você hoje, se você assistiu todo o tutorial até aqui, vá lá nos comentários do vídeo e escreva eu assisti tudo, eu quero saber, tá bom? Vou aguardar, eu quero deixar para você hoje uma palavra que se encontra em Provérbios, capítulo 11, versículo 1, diz assim, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer, olha como Deus se agrada da honestidade e como ele abomina as coisas enganosas, então fique atento e faça o que é certo, independente de quem está olhando, porque se não tiver ninguém olhando, mas Deus vê tudo, tá bom? Fique ligado, tá? Então, Deus te abençoe, até a próxima, tchau!